Existem situações muito interessantes que realmente me enchem os olhos para operar no mercado brasileiro. Seja mini índice, seja mini dólar, seja ações, situações específicas que realmente quando eu estou no mercado, definitivamente eu estou entrando, normalmente até com uma mão grande. Quais são essas situações e também como diferenciar as situações de outras que não vale a pena, definitivamente não são as minhas favoritas e muitas vezes eu nem estou na operação. Certo? É isso que você vai aprender comigo hoje nesse vídeo, afinal eu sou cena trader profissional há 18 anos no nosso mercado e venho com esse canal fornecer conteúdo gratuito e de extrema qualidade. Sou conhecido por abrirmente de centenas de operadores que já apenas com os meus vídeos melhoraram e continuam melhorando a consistência. Eu convido você a participar também da nossa Masterclass, onde diariamente eu estou explicando isso ao vivo, durante o pregão de 8h50 a meio-dia todos os dias. As apostilas incluídas, plana semestral, plana anual e você pode também comprar as apostilas separadamente. A mentoria, quem me procura a respeito aí da mentoria, eu digo que você na mentoria, eu vou explicar detalhe por detalhe aí dos setups. Então se você tem bastante dúvida em relação aos setups, o contexto de mercado, quando utilizar o setup no contexto de mercado, é importante você fazer aí a mentoria. São 30 horas porque você vai aprender diretamente comigo, uma turma reduzida, onde eu vou explicar todos os detalhes, a qualidade, a entrada, o stop, a condução do trade, tudo o que você precisa saber aí para você ser consistente no nosso mercado pelo método Oliver Veleza. Muito bem, eu começo esse vídeo, inclusive, então deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo, eu começo, inclusive, esse vídeo com alterações que definitivamente eu não estou dentro. Então é importante também você entender as operações que apesar de ter um setup possível, eu não entro nessas operações. Por quê? A meu ver são operações aí de baixa qualidade e eu não gosto de operar com baixa qualidade aí nos setups. Alguma dessas operações de baixa qualidade não é porque você tem uma operação de baixa qualidade que ela dá errado, algumas vezes ela sim dá certo, porém o percentual de acerto está baixo, ela dá mais errado do que certo, então eu não vejo sentido aí de fazer então as operações. Então muito bem, e tem a ver muito com o contexto também. Então vamos lá, vem comigo aqui que eu vou te explicar. Por exemplo, essa operação que nós tivemos aqui no mini índice hoje, é uma operação, no dia que eu estou gravando esse vídeo, essa operação é uma operação aí de setup do método Oliver? Sim! Se você respondeu sim, você está correto, afinal eu tenho uma RBTO. Então eu tenho uma barra grande sendo engolfada por duas barras menores, então uma barra grande sendo engolfada por duas barras menores. Eu estou acima da média de 20? Sim, eu estou acima da média móvel de 20 e não estou tão distante dela não. Ela está ascendente? Sim, ela está ascendente. Então se você pensar, isso aqui é uma, é um setup RBTO. Ok? Se você pensar, não há o porquê, não tem porquê, pelo setup, você não fazer essa operação. Ok? Você tem uma RBTO, é claro que você sabe que ela não está colada na 20, se ela estivesse colada na 20, é uma situação interessante. Só que você tem uma RBTO aqui de lock 3, certo? Você tem uma RBTO aqui de lock 3, mas não é porque você tem uma lock 3 que também você não vai entrar. Muitas vezes nós vemos situações aí de lock 3 que tem possibilidade de gain, que dão gain. O porquê eu não entro então nessa operação de RBTO de lock 3, visto que é um setup do método e sim, ele poderia fazer um zigue-zague ascendente. Muito bem. Primeira coisa, pessoal, uma coisa super importante, é você observar o contexto do mercado. No caso, o contexto, eu chamo muito o contexto em termos do diário. Como que está o diário nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, nesse momento que aconteceu a CBTO no intraday? O diário está em tendência de baixa, ele está abaixo da 20 períodos. Ele está numa congestão aqui também, mas ele está mais baixista, óbvio, do que autista. Ok? Então, assim, quando o diário está em tendência de baixa, quando ele está abaixo da 20, as compras são mais difíceis no intraday. Ok? Então, tudo que você vai comprar aqui no intraday é mais difícil. É mais difícil. Então, eu pego o diário em tendência de baixa, eu pego uma localização 3, que não é a melhor localização. Ok? Não é a melhor localização, a melhor localização é 1. Mas, tá, 3 também dá para entrar, dependendo da situação. E eu pego também um outro detalhe, né? Eu pego aqui, ó, um topo, né? Que do dia anterior, um topo intermediário aqui do dia anterior, porque o dia anterior fez essa movimentação doida aqui, né? De queda forte. E na parte da tarde ele bateu nesses topos aqui, fez dois topos intermediários. E aqui é justamente isso. Observe que para ele ir, ele teria que romper essa região de resistência da parte da tarde do dia anterior, certo? Então, assim, o que que para... Eu sou obrigado... O trade para dar certo para mim é obrigado a romper uma resistência intermediária do dia anterior. Ele é obrigado a ir a favor aqui do intra, quer dizer, ele está contra o macro. E ele é obrigado a ir também em localização, que não em localização 1, que é a melhor localização. Ou seja, tem muita coisa contra ele, certo? Tem muita coisa contra. Eu estou explicando, inclusive... Essa explicação foi feita na Masterclass. Eu estou explicando, inclusive, porque várias situações aí acontecem parecidas com essa. Parecidas com essa. Quer dizer, para dar certo, você tem que romper uma resistência importante. Para dar certo, você tem que aceitar uma localização que não é a melhor localização. E o que que acontece? Esses são os trades complicados. Mais complicados são os trades que não entram. Então, ele tem que ter muita força para dar certo a operação. Ele tem que romper muito a estrutura. Ele tem que ir muito a favor. Ele tem que estar muito afim. E nesse caso, vocês podem ver que ele não estava afim. E deu stop a operação. Era uma operação válida, porém ela deu stop a operação. E não tinha jeito de travar essa operação, não. Porque ele não deu nenhum indício aqui. Esse candle não pode ser chamado de candle de reversão. Porque se ele fosse um candle de reversão, a gente poderia travar o trade aqui. Ele veio direto, praticamente. Você viu que aqui até uma rejeição, quer dizer, ele poderia continuar subindo. Ele acabou vindo direto, estopando esse trade. É o stop, a gente considera o stop efetivo. Porém, é o stop efetivo de setup. Porém, ele poderia ser evitado. Ele poderia ser evitado. Então, quando você tem uma resistência de dias anteriores aqui, muito óbvia, muito forte aqui. Quando eu digo óbvia, vários toques, por assim dizer. Quando você tem um setup em localização 3, também, e tem que romper uma resistência. Quando você tem várias coisas aí contra você, é importante você observar. Além disso, o diário estava em tendência de baixa. E isso realmente atrapalha também os trades. E do contra o diário, etc. Muito bem, visto isso, agora você vai saber também o tipo de situação que definitivamente eu entro. É importante saber as que eu não entro. E você identificar as que eu entro também. Eu até tenho outro vídeo que você pode pegar aí no YouTube também. É um vídeo mostrando operações fracas. Eu não sei se esse é o nome. Um vídeo mostrando operações fracas. Que você vai ver outras operações aí fracas que podem ser evitadas. Que tem possibilidade aí de você evitar. Uma operação forte aqui hoje. Numa ação. É claro que se você olhar aqui. Eu vou até colocar de uma forma aqui que você não fique bravo comigo. Você fala assim, isso aqui é ridículo. Isso aqui não tem liquidez. Esquece a falta de liquidez. Porque realmente não dava para entrar. Por causa da falta de liquidez dessa ação nesse momento. Embora ele foi. Ele tem aí do setup. Um setup forte aí que definitivamente eu entro. Qual que nós temos um setup forte aqui? A N R B. É um setup aí forte. A N R B é um setup forte. E olha que estrutura legal. Primeiro, eu digo a você que nesse dia o macro da Fleury. O macro da Fleury estava autista. Então eu tenho macro autista. Certo? Eu tenho macro autista. Tem um setup forte. Setup poderoso. E a localização? Qual que é a localização, Senna? Cara, quase 1. Ela está perto da 20. Você vê que a 20 está até acima da 8 aqui. Quer dizer, ela está até mais próxima da 20 do que está próximo da 8. Então poderia falar que é a localização 1. Então você coloca aqui uma LOC 1. Ok? Você tem uma LOC 1. Quer dizer, você tem um macro autista. Tem um setup poderoso. Uma LOC 1. E o que acontece? Olha que situação super interessante. Você tem aqui o outro do mini índice, que eu não entro, ele tinha espaço para subir. Se ele quisesse subir, ele tinha espaço. Mas a questão de espaço também é importante. Observa que esse setup, ele está acontecendo. Teve um topo prévio. Certo? Teve um topo prévio. Ele está acontecendo com o topo prévio com uma certa distância. Com uma certa distância. Ou seja, eu tenho esse espaço para pelo menos chegar aqui. Eu tenho esse espaço para pelo menos chegar aqui. Você vê que tem um quendo de força. Na verdade, não dúvida, né? Que é a NRB. Mas você tem espaço para chegar. Então essa questão de espaço é muito importante. Espaço. Espaço para fluir. Espaço para fluir. Você tem a questão de espaço. Então macroautista, setup poderoso, localização 1, espaço para fluir. Não deu outra, né? O trade foi até romper o topo. Certo? Claro que definitivamente não era ideal, né? Por causa da liquidez do mercado. A liquidez dessa ação, embora eu tenha visto na Masterclass, eu mesmo disse que poderia ser um piscílio. Nesse dia, essa ação no time frame de 5 minutos estava uma porcaria. Mas, mas, esse é o setup aqui que eu entro, né? As NRBs. Onde eu encontro isso, Senna? Um dos, né? Um dos setups aqui que eu entro. Os outros, pessoal, estão disponíveis aí nas mentorias. Eu explico da mentoria. Por isso que é tão importante a questão das mentorias aí para o pessoal. Então, olha lá, uma NRB, NRB, um dogezinho no meio, depois de uma barra grande. Olha que coisa super interessante isso. Uma barra grande de baixa, eu tenho uma NRB. E ele vem. Olha que interessante. Uma barra grande de alta e ele vai. Certo? Bem interessante, com tudo a favor. Bem interessante. Agora, vamos lá. Nós tivemos uma NRB um tempo atrás aí no mini índice, nessa própria semana, que eu estou gravando. Olha aqui, observe. Olha a situação interessante. Olha a situação interessante. Observe. Um candle pequenino de doge, é uma NRB. Antes, nós tínhamos aqui barras grandes. É como se houvesse uma parada do mercado. Ele para. Olha a localização dessa NRB. Ah, Sênia, isso aqui é a lock 3. Tem pessoas que confundem, né? Cara, não. Não é porque você está abaixo da 8, você tem lock 3. Quando a 8 está colada na 20, assim, isso é considerado lock 1, pessoal. Isso aqui é considerado lock 1. Olha a distância que você tem para a 20. E ainda tinha 200 aqui como teto. Belíssimo trade. Belíssimo trade. Certo? Belíssimo trade. Trade de NRB. Uma pausa para a continuação do movimento. Excelente trade aí. Também. Ok? Excelente trade aí. Também. NRB, um trade super importante. Pena que ele aconteceu no horário do almoço. Que eu, por exemplo, por isso que eu falei no início do vídeo. Definitivamente eu entro, se eu tiver, obviamente, na tela naquele momento. Nesse momento, eu definitivamente não estava na tela. Uma hora da tarde, eu não estou na tela. E mesmo assim ele veio. Mesmo assim ele veio. Essa é uma das situações que realmente eu estou na operação. NRB, localização bonita, com contexto, eu estou na operação. Qual outra operação que definitivamente me interessa e eu estou na operação? Operação de conta tendência aqui também me interessa quando nós temos um perfeito CDB ou CAS. Então, o que acontece? O detalhe é o suporte. Se você olhar, você não tinha aqui nenhum suporte. Certo? Porém, eu já ensino o pessoal. Nós devemos olhar as médias móveis de 200 períodos. Um time frame de 15, um time frame de 60 também. E nesse dia, nesse dia, existia uma média de 200 períodos nos 15 minutos aqui. Exatamente nesse ponto. Quem olhar o meu Instagram, quem conhece o meu Instagram, sabe que ela estava lá porque eu gravei o vídeo exatamente falando ali da média no dia que aconteceu. Nós tínhamos uma média de 200 períodos nos 15 minutos aqui. Certo? E o que acontece? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quenos de baixa. Tem um queno de reversão. Tem espaço para 20. Ok? Isso me interessa bastante como trade contra a tendência. Eu não tenho medo de entrar nesse trade contra a tendência com a estrutura de suporte aqui perto. Porém, é interessante dizer que tudo muda. Tudo muda se eu não tiver nenhum suporte aqui. Se eu não tiver um suporte nem no 5 e eu não tinha nada no 5, né? Eu tinha que ter um suporte aqui no 5. Eu não tenho. Mas eu tinha aí no 200 dos 15 minutos. Aí eu permito a operação. Eu tenho vontade de entrar. Agora, se não tivesse nada aqui, se ninguém tivesse visto aqui, não tivesse nada aqui no 15 minutos ou nos 60 minutos aqui, essa operação eu não entraria. Quer dizer, uma operação, a mesma operação, o mesmo setup, ele pode mudar da água para o vinho para mim. Ele pode mudar da água para o vinho. Depende do contexto do mercado, que envolve aí regiões de suporte, região de resistência, a questão do valor do mini índice, nesse caso, que se for no mini dólar a mesma coisa. O contexto tem a ver com isso também, o valor, regiões dele. Então, ele pode mudar da água para o vinho, dependendo dessas situações. Mas aí, eu coloquei nesse vídeo alguma das situações que, se você estiver vendo os meus vídeos e estiver vendo um padrão, você pode ter certeza que eu estou nessa operação aí, que é uma operação de risco válido. Eu opero quando o risco está válido. Ok, pessoal? E, por exemplo, aqui, como eu expliquei quando estou gravando esse vídeo, aqui não tinha operação válida aqui nessa situação. Na verdade, o dia não teve nenhuma situação válida até agora. É um dia perdido aí para o mini índice, para as minhas operações. Tiveram algumas operações, mas são operações bem fracas aqui. Não foi para lado algum aí. Ok, pessoal? Bom, eu fico com o vídeo aqui hoje. É sempre show aí, sempre muitas informações para vocês. Então, deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo. É show, sempre show aí para vocês.